Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Acesse no YouTube, 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 canal Batidão dos Hits.